Como estudar os documentos da doutrina social da igreja É sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui nessa live E estamos também oferecendo um infográfico com este tema, com este assunto Aqui no link da bio, aqui no próprio perfil do Instagram Você pode clicar lá no link que tem e ser direcionado para esse infográfico Então boa noite a todos, nós vamos hoje dar início a uma sequência de lives sobre a doutrina social da igreja Eu vou aqui fixar o comentário com o tema da live Para todos que forem entrando já saberem que este é o nosso tema Estou tentando aqui fixar o comentário Como estudar os documentos da doutrina social da igreja Bom, não está ficando aqui Mas é isso o nosso tema de hoje Queria dar as boas-vindas aqui para a equipe do Parrezia Que também está aqui acompanhando A Adriana, a Regma, o Felipe, o João Luiz que acabaram de entrar Olá, o Fabiano Nós vamos estar conversando aqui sobre como estudar os documentos da doutrina social da igreja Pois é, João Luiz, eu estou aqui clicando em cima duas vezes Ah, deu certo agora, bastava uma vez Obrigado aí, vocês me ajudando Valeu, João Luiz Muito obrigado, muito obrigado Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre como estudar os documentos da doutrina social da igreja E estamos oferecendo, lançando também hoje um infográfico sobre esse assunto Após aqui a live você pode entrar no link da bio, do perfil aqui do Instituto Parrezia Lá vão ter algumas opções de conteúdo E o primeiro deles é o infográfico Você clica lá no botão e você já é redirecionado para fazer a solicitação desse infográfico totalmente gratuito Com esse mesmo tema da nossa live Como estudar os documentos da doutrina social Queria pedir a você que está entrando aí Para já saber que as perguntas vão ser feitas aqui embaixo Tem esse ponto de interrogação, né? É melhor do que colocar no comentário Porque eu vou estar aqui apresentando o tema E depois vou ver as perguntas e tentar responder algumas delas Então fica mais organizado Se em vez de deixar a pergunta no comentário Você colocar aqui, ó, nesse ponto de interrogação Você clica no ponto de interrogação e deixa lá a sua pergunta Se alguém quiser até me ajudar a fazer um teste Já deixa lá alguma pergunta Só para eu checar agora no início da live Se está tudo ok E vocês vão me ajudando, tá certo? Os outros que forem entrando e que não souberem disso Que colocarem a sua pergunta nos comentários Aí avisa para ele Coloca a pergunta lá no ponto de interrogação Tá joia? Deixa eu ver se alguém já me ajudou aqui a fazer um teste Ó, aqui ainda não tem nenhuma pergunta Vou pedir aqui para a Adriana ou para a Regma Já fazer um teste e colocar uma pergunta lá Queria dar as bovinhas também A Loura, Maria Luciclade A Bárbara, a Cristiane, a Solange Tem que habilitar as perguntas Eita, João Luiz, acho que tu vai me ajudar de novo Aqui para mim aparece Como é que eu faço para habilitar essas perguntas? Então vai ser no comentário mesmo, né? Ah, que pena, gente Mas é isso mesmo O tema é esse, né? Tatiane e Sabrina Bom, já começamos, né? A gente pede o auxílio do Espírito Santo Sobre nós, sobre mim, sobre você Para conversar hoje sobre um tema tão especial Esse tema que nós vamos estar falando hoje Na verdade dá início a uma série de conteúdos O Instituto Parresia, nesse período Vai estar oferecendo todos os nossos conteúdos Vamos estar voltados para a doutrina social da Igreja Então vamos ter lives semanais Quase sempre nesse mesmo horário Das oito e vinte Nós também vamos oferecer infográficos O primeiro é esse Como estudar os documentos da doutrina social da Igreja Mas também vai ter um outro infográfico Sobre as ideologias Sobre a luz da doutrina social Vamos estar oferecendo um e-book para você Gratuito também Sobre os princípios da doutrina social da Igreja O significado deles A unidade entre eles Vamos estar lançando no nosso blog Podcast sobre o assunto Tanto sobre a Igreja e o meio ambiente Como também sobre a falência da paz Que é a guerra Além de artigos e outros conteúdos Aqui no Instagram Lives todas as quartas-feiras E no Youtube também da comunidade Shalom Toda semana vamos estar com um minicurso novo Essa semana já começou na segunda-feira Depois daqui você já pode entrar lá e ver Nós estamos com um minicurso de introdução A doutrina social Para você que quer ser introduzido nesse tema A Maria Valentim Mestra em Ciências Sociais Lá de Moraná, Alemanha Ela que está ministrando esse curso Aqui o João Luiz está me ajudando Tem que apertar na interrogação Depois vai aparecer uma opção de habilitar os comentários Do lado direito da tela Vamos aqui Eu apertei aqui no ponto de interrogação Aí diz, as perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui Mas não aparece nada do lado direito da tela Enfim Vou aqui a Bárbara dizendo Nossa, que feliz descoberta Muito tempo tenho vontade de estudar a DSI Com mais recursos Já estou assistindo o minicurso Muito bom E na semana que vem nós temos um minicurso Ministrado pela Regma Janeiro Membro do Instituto Parresia Juíza de Direito Sobre a Doutrina Social da Igreja Em Tempos de Calamidade Então é isso Vamos começar aqui Para quem já está Aqui tem o João Luiz de Nova Imbedon Tem dois pontinhos Aqui só tem a opção João Luiz De desativar comentários E desativar solicitação Para participar da transmissão Não tem mais nenhuma outra opção Que pena Mas enfim Pode deixar as perguntas aqui no comentário mesmo Certo? A gente está fazendo e aprendendo Tá bom? Então aqui Entrando já nesse tema Como estudar os documentos da Doutrina Social Depois baixa o nosso infográfico Que de uma forma muito mais Ilustrativa Você vai ter acesso a esse conteúdo Nós vamos estar abordando aqui Nesses minutos iniciais E depois partir para as perguntas Nós vamos estar abordando aqui A origem da Doutrina Social da Igreja Bem brevemente A sua finalidade Para entrar nessa orientação Nessa sugestão didática De como estudar os documentos da Doutrina Social Você que quer conhecer mais Ou iniciar esse caminho De conhecer os documentos da Doutrina Social Então Para a gente começar A gente tem que começar No Antigo Testamento No Antigo Testamento Nós já vemos Que Deus Forma um povo E ensina um povo Não somente Não somente a se relacionar De um modo novo Com o próprio Deus Mas também De se relacionar De um modo novo Entre si Uma nova qualidade De relações sociais Relações novas Baseadas sobretudo Na fé em Deus Que é amoroso E presente Mas isso não é só uma realidade Do Antigo Testamento Deus continua Hoje A querer formar um povo Para si Um povo eleito Para si E aqui eu cito Moisés Azevedo Fundador da nossa comunidade Deus quer um povo formado Por suas mãos Para atravessar Uma nova vereda Assumi-la em seu viver Percorrer um novo caminho Em Cristo Ápice da revelação Nós vemos Que essas relações Esse novo de Deus Alcançam um patamar Elevado Por exemplo Na sua predileção Pelos últimos E quando eu falo Em últimos aqui Estou falando Últimos Materialmente Uma predileção De Cristo Filho de Deus Pelos pobres Pelos excluídos Da sociedade Os leprosos Enfim Mas não só Materialmente Como também Moralmente Uma predileção Pelos pecadores Eu vim para os Doentes Ao ponto de dizer Ao ponto de ensinar Amem os seus Inimigos Amem os seus Inimigos E as parábolas De Jesus Vem trazer muito Desses ensinamentos De ir até os últimos A parábola Da ovelha perdida Deixa as 99 E vai em busca Daquela última Daquela ovelha perdida A parábola Do bom samaritano Também Nos atos dos apóstolos E na comunidade Primitiva Nós vemos Que isto é De novo Essas novas relações Vão tomando Cada vez mais Corpo Em atos 4 A gente encontra A multidão Dos que haviam Crido Eram um só coração E uma só alma Ninguém considerava Exclusivamente Seu O que possuía Mas tudo entre eles Era comum Não havia Entre eles Necessitado Algum Aqui De forma Escancarada Se percebe Digamos Uma ruptura Uma nova Realidade social Uma nova Realidade social Transformada Pela vida Pela mensagem Pela encarnação Pela paixão Morte E ressurreição Do filho de Deus E também A gente vai vendo No novo testamento Inteiro Nos atos dos apóstolos Nas cartas Católicas Nós vemos Que a mensagem De Jesus Né Esse mandato De amor Ele se Não tem fronteiras Não tem fronteiras O que vale pra mim O que vale pra minha família O que vale pra minha comunidade Vale para todos A gente vê A inauguração De uma ética Que é universal Né Isso é o que vai E é daí Que surge Ah, Eric Você está falando De doutrina social Não começou No século No século XIX Não Né A origem A origem É A história Da salvação Do povo de Deus Né A encarnação O evento Né O advento De Cristo Né E tudo A história Da igreja Vai sendo permeada Por esse ensinamento social Mas claro E aí Quando a gente for falar Em como estudar A doutrina social Existe um evento Que Que marca Né Um período Que marca Uma necessidade A igreja reconhece Uma necessidade De Sistematizar Né De explicitar O seu Ensinamento social Mas o ensinamento social Cristão Parte desde Do antigo testamento Encontra Seu ápice No ápice Da revelação Em Cristo Jesus Enfim Como falamos Um pouco Da origem E agora A finalidade Da doutrina social A missão Da igreja Nós sabemos Como o corpo De Cristo É de salvar Os homens Salvar Digamos assim No sentido positivo Levá-los A plena vida Conduzi-lo Conduzir os homens As coisas do alto A eternidade Mas também Num sentido Assim De exortação Salvar o homem Do erro Para que ele Permaneça No caminho Do bem E no caminho Da verdade Mas não se pode Salvar o homem Sem salvar Os homens Todos os homens Porque uma das premissas Da antropologia cristã É justamente A interdependência Humana Ou em outras palavras A unidade Nós seres humanos Somos vocacionados A comunhão Por natureza Somos vocacionados A comunhão Então todos os tipos De relação Entre os homens Deve ter a marca E a força Da caridade E aí aqui eu já faço Uma primeira citação Do compêndio Da doutrina social Da igreja Logo no seu início Que diz assim Somente o amor É capaz de transformar De modo radical As relações Que os seres humanos Têm entre si Por isso A igreja propõe Um humanismo Ou seja Um corpo doutrinal Um corpo de ensinamentos Acerca do homem E das suas relações Onde se destacam Duas características Um humanismo integral E solidário Humanismo integral Integral no sentido De que Deve alcançar Todos os homens E deve alcançar O homem por inteiro Corpo e alma Coração e consciência Inteligência e vontade Alcançar o homem Por inteiro E aqui já cabe ressaltar Um aspecto Importantíssimo Do ensinamento social O progresso O desenvolvimento Ele não pode ser entendido Somente na sua dimensão Material Quando o progresso Leva em conta Somente a dimensão material Não é verdadeiro progresso Não é verdadeiro progresso Mas também Deve estar inserido Nesse progresso Do homem E da sociedade A dimensão espiritual E religiosa A qualidade A qualidade das relações A experiência Que nós vamos fazendo Com o bem A experiência de amor Que todos nós Precisamos fazer O desenvolvimento cultural Intelectual Intelectual Moral Todo homem Precisa fazer Essa experiência Experimentar do bem Experimentar da verdade E da beleza Também Humanismo integral E humanismo solidário Um humanismo Onde o homem Está sempre Em direção Aos outros homens Em outras palavras Não existe humanismo Progresso Desenvolvimento Paz Sem solidariedade E uma solidariedade Ordinária Que envolve pessoas E instituições Como virtude moral A solidariedade Não é um Um simples sentimento De compaixão Mas um empenho Perseverante Pelo bem Dos outros E como princípio Social Deve ser Geradora De Leis E regras De mercado Que criem Estruturas De solidariedade Então A igreja propõe Esse humanismo Que é integral E solidário Enfim Para a gente entrar Na parte mais Da grande Pergunta Aqui da nossa live Como estudar Os documentos Da doutrina social A doutrina social Tem por finalidade Iluminar A realidade social Com a luz Que o filho De Deus Na força Do seu espírito Nos trouxe Evidenciando As exigências Éticas Da mensagem Evangélica Sobretudo Naqueles pontos Onde se percebe Que a dignidade Humana Pode estar sendo ferida Ou está sendo ferida Por essa razão A vida humana Do ventre Ao seu ocaso Deve ser Preservada E valorizada Pois todo homem É irrepetível E de um valor Insubstituível Inalienável O homem Não pode ser considerado Nem Somente Nem simplesmente Como um elemento Dentro do organismo social E nem por outro lado Como uma individualidade Absoluta E possui uma dignidade Esse valor do homem A dignidade Transcendente Nós que vimos De Deus E para ele Estamos Caminhando Por isso Que a negação De Deus Priva o homem Do seu fundamento E gera Uma Desordem social E gera Uma desordem social Bom Feita Esta Introdução Da origem Da origem Da doutrina social Desde o Antigo Testamento A gente agora vai falar Da origem Mais sistemática Dela E também Em brevíssimas palavras Da sua Finalidade Nós Iniciamos O tema De como Estudar Os documentos Da doutrina social E no seu enviado Já uma Pergunta Que nos ajuda O Carlos Tito Já tinha enviado Para a gente Existe alguma Sequência Lógica Ou temporal Indicada Para esse estudo Sobre isso Carlos Que a gente já vai Falar Aqui E você pode ir colocando Aqui suas Suas perguntas Aqui eu vejo que Algumas pessoas Estão já fazendo Citações De alguns Autores Também Pensadores Filósofos Sociólogos Políticos Que contribuíram E contribuem Os vivos Também Muito Com Com Ensinamento Social Cristão Aqui como é a primeira live Do Antílodo Parresia Que a gente está falando Sobre esse tema E nesse mês A gente vai tentar Realmente Dar a todos vocês Uma boa Introdução Do tema Então aqui ainda vai ser um conteúdo Em termos Introdutórios Mas a gente já está pensando Ainda neste ano Daqui a alguns meses Retornar para o tema Já de modo Mais profundo Da doutrina social da igreja Então como estudar os documentos A proposta que a gente Quer fazer Podem se seguir Alguns Caminhos Eu elenquei esses caminhos Como um estudo Sistemático Um estudo mais cronológico Também posso estudar A doutrina social Por temas Ou ainda E tem um documento Jovial Da igreja Que ajuda A fazer essa introdução A doutrina social De um modo diferente Através de Perguntas E Respostas Quando eu estou falando Um modo mais sistemático Eu estou falando Estudar a doutrina A partir do compêndio Da doutrina social Da igreja O cronológico É um pouco do que Você vai encontrar No nosso infográfico A sequência Dos documentos Das encíclicas sociais Dos documentos sociais E relacionado A fatos históricos É um infográfico Que vai estar lá Vou falar aqui de novo Para quem não Estava no início Terminada a live Você pode entrar Lá no nosso perfil Clicar no link Que está na bio E baixar Um infográfico Que nós estamos Oferecendo Para todos Sobre esse tema Como estudar Os documentos Da doutrina Social Da igreja E lá O nosso infográfico É todo Apresentando Alguns principais Documentos Nós selecionamos Quinze documentos Existem outros Mas nós selecionamos Quinze Mais recorrentes Que nós consideramos Mais importantes E os colocamos Dentro de uma linha Histórica também Dos fatos históricos Que foram Antecedendo E sucedendo Cada documento Desse Dizendo quem foi O papa Que o escreveu E os principais temas Que existem Dentro deles também Então você pode Estudar a doutrina social De modo sistemático Através Do compêndio Cronológico Seguindo Essa ordem Dos documentos Mas você pode também Foi assim que eu comecei Quando eu comecei A me interessar Pela doutrina social Não foi já Com um desejo Ao ponto de Quero entender tudo Não Eu sou formado Em administração Mestre em administração E tinha muito Interesse De entender A visão da igreja Sobre o trabalho Porque está muito ligado A minha área Então o primeiro documento A primeira encíclica social Que eu li Foi a Laborem Exercens De São João Paulo II Sobre o trabalho humano Então a terceira forma De você estudar Os documentos da igreja Também pode ser Através desse caminho Dos seus temas De interesse Com o nosso infográfico A gente tenta lidar Com a ajuda De encontrar mais facilmente Os seus temas De interesse Mas também Você pode Estudar A partir de temas De interesse No compêndio O compêndio Da doutrina social Depois da parte Introdutória Que vai falando Dos princípios Da pessoa humana A partir do desígnio Do amor de Deus A segunda parte dele São grandes capítulos Sobre temas importantes A família A vida econômica A vida política A paz O ambiente Enfim Ou ainda A quarta opção Como eu disse Para você Que é um pouco Mais jovem Do que nós E que prefere Uma leitura A partir dessa dinâmica De perguntas E respostas Existe um documento Para os jovens Da igreja Que é o Duquete Duquete Como agir Que traz Uma síntese Da doutrina social Com a linguagem Jovem E a partir dessa dinâmica De perguntas E respostas Mas falando sobre A primeira forma De estudar Que se você perguntar Eric De todas elas Qual é a melhor Eu não tenho como Não dizer Que a melhor forma De estudar Doutrina social É começando Pelo compêndio Porque lá Ele vai trazer De uma forma Lógica E sistemática O conteúdo De todos os documentos Sociais Da igreja Até então É de um modo Ordenado Que facilite A compreensão Do grande Conteúdo Do grande corpo Social De ensinamento Da igreja Mas é um documento Extenso Mas que vale Muito a pena Ser lido Como se diz De cabo a rabo Mesmo E só para você Que não conhece ainda O compêndio da doutrina social Fala em breves palavras Como ele é estruturado E os temas Que você encontra lá Então existe uma primeira parte Que vai falar Quem é o homem Dentro do desígnio Do amor de Deus O homem como imagem De Deus Vai falar também Da relação Entre a missão Evangelizadora Da igreja E a doutrina social E ainda Nessa primeira parte Vai falar Dos princípios Básicos Da doutrina social De modo muito claro O princípio Do bem comum O princípio Da subsidiariedade O princípio Da solidariedade E outros valores Fundamentais Da vida social E já na segunda parte Ele vai tratar Desses grandes temas Que eu falei Família Trabalho Vida econômica Comunidade política O ambiente E a promoção Da paz E vai concluir Com um conteúdo Sobre a doutrina social E a ação pastoral E também A doutrina social E o compromisso Dos leigos Nós estamos conversando aqui Para quem chegou depois Sobre como estudar Os documentos Da doutrina social Tem um infográfico Disponível aqui No nosso perfil Você clica lá No link da bio Quando sair da live E já pode baixar Esse infográfico E daqui para o final De semana Também vai estar disponível No nosso blog O blog Do Instituto Parresia Com xalom.org Barra Parresia E durante esse mês No Youtube No Instagram E no nosso blog Todos os nossos conteúdos Vão ser sobre a doutrina social Para que você Que quer conhecer Ou aprofundar Esse tema Possa ter essa Oportunidade Um abraço aqui Para a Lianeide Também Que está Que está aqui conosco Então De modo sistemático É a forma de estudar Doutrina social É o compêndio De modo cronológico Você pode seguir Essa sequência E aí a gente Oferece realmente Esse infográfico Como esse guia De ir lendo Desde a Heron Novaro Que é o primeiro documento Desse corpo social De ensinamento Da igreja De 1891 Papa Leão XIII Você pode ir lendo Esses documentos Seguindo também A lógica Dos acontecimentos Do desenvolvimento Da sociedade E dos acontecimentos Históricos Que marcaram Esses tempos Estes Cento e poucos anos Então Assim Se vocês A gente falou Da origem No Antigo Testamento Cristo Jesus Comunidade primitiva Mas como Corpo Doutrinal Social O período Que faz A igreja Sentir a necessidade De explicitar O seu ensinamento Social São as questões Que envolvem As condições Humanas E dos trabalhadores No período Da revolução Industrial Mais especificamente Da segunda Revolução Industrial Não era só Isso que acontecia Naquele período Também era um período De uma ascensão Tanto do capitalismo Liberal Como da Ideologia socialista E também Do neocolonialismo Que de modo Particular Fez sofrer Os países Os países Africanos Com a exploração Mas Nesse ambiente Que a igreja Sente necessidade E a partir Do Papa Leão XIII De falar Ensinar Sua doutrina Acerca do homem Acerca das relações Entre os homens E das estruturas Sociais Também Então É iniciada A partir Da Da encíclica Herum Novarum E aqui Eu vou aproveitar Aqui fazendo Fazendo Não sei se dá tempo Mas assim Rapidamente O que é que você vai encontrar No nosso infográfico Nessa sucessão De eventos históricos Os documentos Aqui eu vou falar Só de alguns Lá Está bem mais rico Do que eu vou Apresentar Aqui Então Após a Herum Novarum Nós temos A primeira guerra mundial A ascensão Dos regimes Totalitários Na Europa A depressão Econômica De 1929 E em seguida O segundo documento Da doutrina social Que é A 40ª De Pio XI Em seguida A segunda guerra Holocausto Guerra Fria E nós temos Em Conjoão 23 Dois documentos Sociais Tanto Mater et Magistra Como Pátio Interres Esses que eu estou citando Alguns dos documentos Que nós escolhemos Para o nosso infográfico Existem vários Vários outros Aí vem A ascensão Dos regimes Ditatoriais Na América Latina E o Conselho Vaticano II Que nos presenteia Com dois Importantes Documentos Que também fazem Parte desse Corpo social Do ensinamento Católico Tanto A Gaudio Antispécie Como A Dignidades Humanas Sobre a liberdade Religiosa Aí falando aqui também Eventos históricos O homem O homem chega Dentro desse Ambiente De guerra fria De corrida Espacial Corrida armamentista O homem chega Na lua Temos o destoque Todo o movimento De contracultura E nesse período Duas Duas encíclicas De Paulo VI Popular O progresso E Octogésima Adveniens Aí o mundo Chega Numa desigualdade Econômica Global Em níveis Elevadíssimos E temos João Paulo II Com a Laborens Exercens Em seguida Já concluindo Essa evolução Histórica A descoberta De um buraco Na camada De ozônio Grandes Desartes Ambientais Em Tchernobyl No Alasca Com o navio Petroleiro Aí aqui Já se começa Com mais Ênfase Também A doutrina Social Em relação Ao cuidado Com o meio Ambiente E em seguida Nós temos Mais dois documentos De João Paulo II Que fazem parte Desse corpo Social Da doutrina Solititud Durei Sotialis Tintésimos Anos É É É É Eu não tenho Familiaridade Com esses termos Com esses títulos Em latim Lá no infográfico Vai ter tudo Para você E já chegando Aqui mais perto Dos nossos tempos Temos o 11 de setembro A guerra contra o terror E em 2004 O compêndio Da doutrina social Então claro Lá no compêndio Também você vai encontrar Um pouco Dessa evolução Histórica Mas até 2004 O nosso infográfico Ele traz Esse adicional De citar Os documentos Mais recentes Da doutrina social Da igreja E os novos Acontecimentos Históricos Que evidenciam Questões sociais Importantes De lá Para cá De 2004 Para cá Então nós temos O compêndio Dentro do papado De Bento XVI E Deus Caritas Escrito por ele Depois disso A ascensão da esquerda Na América Latina O surgimento Do grupo De países emergentes O BRICS Brasil, Rússia Índia China E África do Sul Nesse período Após Deus Caritas A população urbana Mundial Supera A rural Em 2008 A gente tem A grande recessão Devido ao colapso Do mercado imobiliário Americano E nesse período Uma grande crítica Ao sistema financeiro Speculativo Ao capitalismo financeiro Ao capitalismo Financista E em seguida Uma encíclica Importantíssima E atualíssima A Caritas In Veritate De Bento XVI Depois disso Em termos de mudanças Globais A China Assume a segunda posição Como economia mundial O mundo chega A 7 bilhões de pessoas Crise migratória E nós temos A última Digamos O último Digamos Documento Social Laudato Si Do Papa Francisco A DSI Faz referência Apenas a como deve ser A caridade católica Ou mais que isso O João Luiz Está perguntando aqui A muito mais que isso Ela faz referência A como individualmente Nós devemos ser Ao mandato cristão De caridade De amor Mas vai para além disso A doutrina social Da igreja Tem essa função De anúncio De como devemos agir Mas também De denúncia E não só No âmbito Da minha vida individual Mas nas estruturas sociais Nas instituições Então a doutrina social Fala de comunidade política Fala de globalização Fala de livre mercado Fala de direito à propriedade Fala de intervenção do Estado Fala de todas essas questões E só concluindo aqui A nossa evolução histórica A gente tem também Depois a Ladato Si Que essas são As cenas dos próximos capítulos Para o que virá ainda De doutrina social Como alguns fatos históricos Marcantes O Brexit A saída Daquela região Da Grã-Bretanha Da Inglaterra Da União Europeia Uma crítica Uma crise Nesse conglomerado Essa onda nacionalista Que a gente vê Politicamente Acontecendo E também A Covid Agora São próximos capítulos O Rubens está perguntando aqui Por que você considera A população de 7 bilhões Como um evento importante Para a DSI Porque se fala muito Rubens Sobre os aspectos Negativos Do crescimento demográfico E esse é um tema Que é importante também Para a Igreja Então se a sociedade Cria tantas leis E tantas estruturas Por conta do crescimento demográfico Leis muitas vezes Erradas E estruturas Estruturas de pecado Em relação a isso É importante A Igreja também Falar Sobre o crescimento demográfico Então assim Tudo que interessa Ao homem Interessa a Igreja Tudo que interessa A sociedade Interessa a Igreja Por isso que Nesse nosso infográfico A gente foi colocando Eventos Históricos Mas também Mudanças sociais Que foram acontecendo Lá no infográfico Você vai encontrar Lançamentos De novas tecnologias Esse momento De um rápido Crescimento demográfico Essa mudança social Também está lá no infográfico Você vai ver o momento Onde a população urbana Supera a população rural Enfim São todas questões Que Que fazem Parte Das nossas vidas E do que a Igreja Sente necessidade De responder O Giuseppe Está colocando aqui Também as questões De família Um capítulo inteiro Do compêndio Da doutrina social Da Igreja É sobre a família Família como célula Vital da sociedade Inclusive gravei Um minicurso Está disponível também No Youtube Da comunidade Shalom De quatro aulas Sobre o que Na doutrina social A Igreja fala Sobre a família A família Essa primeira comunidade Essa primeira sociedade E por isso Deve ser preservada A família como escola De humanidade Como escola De gratuidade Então não tem Como se falar De doutrina social Sem se falar Da família Família fundada No matrimônio Que traz as características Que preservam A família Que preservam também O bom desenvolvimento Do ser humano Então Por isso Família é um tema Central mesmo Da doutrina social E entendida Como essa Essa célula Vital Da sociedade Que deve ser Preservada Valorizada Suportada No sentido De dar suporte Também Então Como estudar De modo sistemático Através do compêndio Da doutrina social Da igreja De modo sistemático Também Só que mais jovial Com perguntas e respostas Através do Duquete Você pode Fazer um estudo De documento Por documento Seguindo essa Ordem cronológica E acompanhando A evolução Mas também Você pode escolher Não Eu quero estudar Por temas Eu não Eu não tenho tempo Eu não tenho interesse Espero que tenha Mas não tenho tempo Ou interesse De De Estudar todo o compêndio Agora Mas me interessa Muito Um aspecto E Também se pode Estudar dessa forma No compêndio Em cada capítulo Como eu fui dizendo Temático também Mas Dentro de cada documento Desde a Heron Novaro Que dá início A esse corpo social De ensinamento Católico Muitas 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 questões Vão se repetindo De forma evoluída Com o passar do tempo E com as questões Que vão também evoluindo O entendimento Da igreja Vai evoluindo Também Naqueles aspectos Mas existem Alguns documentos Que Abordam mais Determinados temas E você pode Procurar lá No nosso infográfico Para cada documento Nós também relacionamos Alguns Alguns temas Que Se encontram Em maior relevância Lá dentro Então por exemplo Na Matera Magistra De 1961 A gente tem sempre Também que ler Com esse entendimento Da situação Histórica Do momento Todo o conteúdo Desde a Heron Novar Até hoje Tudo Você vai ver Você que já Aprofundou Que vai aprofundar É tudo Muito atual Mas é importante Eu ler Sabendo O contexto Histórico Daquele momento Então a Matera Magistra De João XXIII Em 1961 Vai falar De modo importante Olha a questão Que até que o Rubens Trouxe Do crescimento Demográfico Da desigualdade Social Entre primeiro mundo E terceiro mundo Da corrida Armamentista Também Na Na Gaudio A gente vê De modo mais Claro Se falar Sobre o que é O desenvolvimento Humano Integral Que envolve Também A cultura A economia A família Política Também Do Conselho Vaticano II A dignidade Humana Vai falar Sobre o tema Da liberdade Religiosa Nós falamos No início Da dignidade Do homem Que é uma Dignidade Transcendente Por isso A liberdade Religiosa Faz parte Desse Ensinamento Social E esse documento Fala Essa declaração Fala sobre isso Já em 71 Com Paulo VI Nos 80 Anos Da Heron Novara O Autogés Madvenis Vai falar Sobre Vai fazer Uma crítica Ao marxismo Ao liberalismo Vai falar Da urbanização Da condição Dos jovens Da condição Da mulher Nesse período Já em 1981 90 Anos Da Heron Novara Temos a labor Em exército De São João Paulo II Que vai trazer O tema Você que como eu Quer começar Administrador De outra área Afim E quer começar A conhecer A doutrina social Sobre o trabalho Humano Tem na labor Em exército Um excelente documento O trabalho humano A ética do trabalho A espiritualidade Do trabalho A subjetividade Do trabalho O salário O que é o justo salário E ainda De São João Paulo II A solititura Sotialis Vai falar Do consumismo Da crise habitacional Da opção Pelos pobres Aqui tem um comentário Tenho a impressão De que é uma visão A se falar De DSI Se tende muito A levar Para o pensamento Socialista E comunista De revolução Proletária Entre outras Coisas Com esse viés Não Não Se a gente Se a gente Lê a doutrina social A partir do compêndio Guilherme Você que colocou Esse comentário Se você Lê Lê aconselho Esse que eu acabei De citar De Paulo VI De o octogésimo Nos oferece critérios Princípios Valores Para que nós Leigos No nosso compromisso Social Antes de tudo Vivamos De modo justo E solidário Mas também Sejamos protagonistas Na criação De estruturas Em vez de estruturas De pecado Estruturas De solidariedade Instituições Que também Sejam pautadas Pela solidariedade Pela busca Do bem comum Pela subsidiariedade Enfim Então só Fazendo um comentário Ao comentário Aqui do Do Guilherme E Na Caritas In Veritate Que eu tinha mencionado De Bento XVI Nós vimos lá Uma Profunda Explicação Sobre o caráter Moral Das decisões Econômicas E Na Laudato Si Do Papa Francisco Entre outras Coisas Vai falar Da Ecologia Integral A ecologia Integral Deixa eu ver O que vocês estão Comentando aqui O Rubens está dizendo A condenação Do capitalismo Não está No mesmo nível Da Condenação Do comunismo A gente não tem Como Igualar São Sistemas Diferentes Com Fundamentações Diferentes Cada um Com Suas Boas Intenções Com Seus Resultados Positivos E Também Com Seus Perigos Por isso Que A doutrina social Vai trazer Esses princípios Para que o cristão Possa Enxergar a realidade E as propostas ideológicas Há essa luz Há essa luz Desses princípios A Lianeide aqui está fazendo um agradecimento Exatamente Rubens Tudo isso bem explícito No Compendio Tudo isso bem explícito No Compendio Exatamente Tanto 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 A questão Né Dos perigos Né Do Do socialismo Né Que Já é decadente Mesmo Né Como também Como também Os perigos De De um livre mercado Onde As forças De mercado São capazes De De equilibrar Todas as coisas Né Não existe Não existe É totalmente Ideológico Né Uma compreensão Né De Forças De mercado Que Uma Livre concorrência Né Solta Que Vai resolver Todas as coisas Né Todas as instituições Estão Nas mãos Dos homens Né Como causa Segunda Né Todas as instituições Estão nas mãos Dos homens Né Enfim É Bom Aí está tendo Vários comentários Sobre Sobre Comunismo Capitalismo E Vou Vou A gente está caminhando Aqui para Para os nossos 40 minutos De live Né Não sei se ainda tem Tem mais alguma Pergunta Sobre Como estudar Nós apresentamos Aqui Né Essas Essas Três formas Né De modo Sistemático Através Do compêndio Né De modo Cronológico Né Seguindo a sequência Dos documentos Eu fui citando alguns Mas você vai entender Mais claramente A partir Do infográfico Né E também Por temas E o nosso infográfico Também Ajuda A você Encontrar Mais diretamente Aquele tema Do seu interesse Em cada Documento Né É Uma pessoa Que tinha me feito Uma pergunta anteriormente Também A gente trouxe Pra cá Né A doutrina social Da igreja Já que é da igreja É só para os católicos Né Não Ela é sim Para os católicos Né Nós devemos Conhecê-la Estudá-la É Assumí-la Em nosso viver Mas É João XXIII Na pátia em terres Que eu citei pra vocês Lá Foi o primeiro documento Do corpo social Da igreja Que é destinado Também A todas as pessoas De boa vontade Né Então a partir desse documento De modo mais claro Ficou Né Definido Que aquilo que a igreja Está ensinando No âmbito social É rico e útil Não somente para os católicos Mas É inclusive Direcionado também Para todos os homens E mulheres De boa vontade Né De modo tão belo Nós vimos Né A repercussão A repercussão Da Laudato Si Do Papa Francisco Que entrou em tantos ambientes Né Demonstrando essa Missão Da doutrina social Da igreja Para todos os homens Né Para todos os homens Que buscam A verdade Né Todos os homens De boa vontade Né Uma última pergunta Para responder Né Se é formada Só de encíclicas Não Não é formada Só de encíclicas Né Inclusive Paulo VI Né A partir de 68 Instituiu Né No primeiro dia do ano O dia mundial da paz Né E as mensagens Né Nós percebemos isso Todas as mensagens Desse dia mundial da paz Tem esse caráter De doutrina social Então assim Além das encíclicas Que eu citei Dos documentos Que eu citei Existem outros Que você vai encontrar Também Lá na introdução Do compêndio Né Mas também Pode ser Considerado Dentro desse rico Ensinamento Social Da igreja católica Essas mensagens Também do dia Primeiro de janeiro De cada ano Do dia Mundial da paz Passamos aqui Dos 30 minutos Nós chegamos aos Aos Passamos bastante Estamos aqui Nos 50 minutos De live A gente Encerra por aqui Próxima quarta-feira Vamos estar aqui De novo Com uma live Sobre o tema De doutrina social Da igreja Você pode enviar Sua pergunta Por inbox Colocar sua pergunta Lá Na caixinha Dos stories E também deixar Os seus comentários Na postagem Que nós vamos fazer Saindo aqui Da live Entre lá No nosso perfil Clica no link Baixa O nosso Infográfico Tá certo E também No youtube E no nosso blog O conchalom.org Barra parresia E o youtube Da comunidade Shalom Nós toda semana Vamos ter conteúdos Novos Sobre a doutrina social Vem mais um infográfico Por aí Sobre as ideologias Sobre a luz Da doutrina social Um ebook Sobre os princípios Da doutrina social Da igreja O significado E a unidade Entre eles Podcasts Artigos E os minicursos Certo? Tem um minicurso Já essa semana No youtube Sobre a introdução A doutrina social Administrado pela Maria Valentim Mestre de ciências sociais Que mora atualmente Na Alemanha Semana que vem Um novo minicurso Sobre a doutrina social Em tempos de calamidade Administrado pela Regma Janeiro Juíza de direito Membro do instituto Parresia também Como apostolado E é isso Agradeço a todos Que acompanharam até aqui A Lianeide A Magna lá de São Paulo O Guilherme Enfim É isso gente Um abraço Deus abençoe A todos Uma boa noite Uma bênção Aqui desse Irmão também Para toda a sua família E a gente se encontra Aí nesses canais Do Parresia Não deixe também De visitar A nossa plataforma De cursos www.institutoparresia.org Temos lá Várias ofertas De cursos gratuitos Para você fazer Um abraço Tchau 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 Tchau